105. Um homem de 40 anos de idade, asmático, é trazido ao pronto-socorro, pois está em crise de pelo menos 36 horas, a pelo menos 36 horas, sem melhora, em uso de aminofilina e beta-2 inalatório, agonista beta-2 inalatório. Ele relata histórico de tratamento irregular da doença. Ao exame clínico, apresenta-se sonolento, com dificuldade para falar, sendo observado o uso da musculatura acessória. Olha, ele está sonolento e com dificuldade para falar. Isso já são critérios de gravidade. Encontra-se sudoreico, outro critério da gravidade, e cianótico. Esse paciente, ele está muito grave, certo? O paciente que é muito grave, ele tem palavras entrecortadas, ele tem uso da musculatura acessória, ele tem baixa saturação de oxigênio, menor do que 92%. Ele tem a cianose, sudorese, tudo isso aí é um paciente muito grave, certo? Ele está muito grave. Para os pacientes muito graves, olha a saturação de oxigênio dele, 89%. Ele está muito grave. Então, o que a gente faz? Antigamente, se existia a indicação da intubação orotraqueal de cara. O paciente era muito grave. Então, pacientes muito graves, você faz a intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada, resposta letra B, certo? Já nos pacientes muito graves, já se parte logo para isso. Aí, hoje em dia, a gente vê pacientes leves, amoderados e graves. E quando é muito grave, a gente já faz a intubação, certo? Então, paciente tem características de gravidade. Por isso que eu vou partir direto para a intubação orotraqueal. 105 letra B. Certo, meus amiguinhos? 10 anos... 10 anos... ... Obrigado.